E fala galera do Youtube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão e hoje rapaze, estou aqui novamente no GTA V Online e manos, hoje é terça, então toda terça e quinta aqui no canal é dia do que? É dia do que filhão? É dia de ó, fazer aquela avalanche sem limites e manos, hoje estou aqui muito, 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 muito empolgado, hoje estou aqui mano na sede de conseguir muitos kills, é isso que eu estava imaginando, galera hoje vai ser nossa primeira avalanche, só que vai ser com os jatos, que viagem é essa velha, tem até jato aqui em cima, gente é uma avalanche antiga, vocês estão vendo que são as plataformas aqui ó, bastante antigas essas balsas, olha esse visual gente, quando eu acho que eu já fiz todas as avalanches, é porque eu não fiz a nada, gente olha só aonde que eu estou, estou aqui no aeroporto de Los Santos, é muito gigantesco isso, e antes eu acho que eu vou com o caminhão, mas para dar aquela aquecida, beleza? Só que antes galera, quero ver todo mundo aqui embaixo ó, deixando o likeão ó, se não depois a galera não deixa o likeão, vamos hoje passar aqui dos 12 mil likes gente, nessa avalanche de terça, demorou galera, demorou? Chama na velocidade, meu Deus, o caminhão desgovernado gente, caminhão desgovernado, e lá embaixo eu acho que vai ter bazuca, nossa só que não né filho, só que não né filho, só que não né filho, nossa senhora gente, pega o meu ataque, calma calma calma, eu vou explodir galera, eu vou explodir, eu tenho que vazar daqui gente, vaza filhão, vaza, Nossa gente, o Alexandre acabou me explodindo, então eu já cheguei a uma conclusão, o caminhão explosivo não vale nada, que que é isso, vencemos? Ah gente, conseguimos perder, eu não sei se é bazuca ou se é sniper, eu não sei o que galera tem ali embaixo, mas gente, eu acho que a minha carga do caminhão acabou aí explodindo alguma pessoa, eu acho que a minha carga explodiu filhão, Então gente, vamos nessa porque hoje é a avalanche antiga, a avalanche que vocês mais gostam, eu também curto demais, e tem até jato, essa avalanche galera é um absurdo, então só vamos, voltei, olha só como que eu já estou aqui gente, já com a minha pistolinha sinistra, E essa avalanche aqui é sem tradução, e gente, não vai ter, oxe, ô louco bicho, ô louco bicho, tem um T20 aqui mano, eu vou dar o pé mané, que viagem é essa velho? Tem um T20 aqui rapaziada, eu vou tentar dar o jibre neles aqui rapaz, vou tentar chegar lá em cima rapaziada, vocês nem vão ver, a galera nem vai ver, eu vou chegar aqui em cima e vai ser play, Gente, tem um T20 aqui, que viagem é essa meu parceiro, que viagem é essa meu parceiro, vamos pro ataque, 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 Esse aqui já vai ser meu, ó, um killzinho aqui ao vivo, boa, nufa, nufa, olha onde que eu consegui o ataque galera, vocês estão vendo aonde que eu estou gente, eu simplesmente, calma, calma, controla, controla, controla fio, controla fio, mano, olha onde que eu estou gente, como que eu vou tirar esse T20 daqui, que viagem é essa velho? Eu não tô conseguindo gente, eu tô com medo de cair, boa, agora era chama na habilidade, boa, calma, boa, consegui ficar aqui ainda, de boa, de boa, de boa, queria voltar galera, mas pô, dia ré, é um pouco difícil voltar, calma, 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 nufa, Gente, é muito inclinado, o nosso, o nosso T20 não sobe, é muito inclinado, gente, vou fazer o seguinte, nossa, nem puxando freio de mão não dá gente, nem puxando freio de mão não funciona, eu não sei se tem gente ali em cima, acredito que sim, que tem algumas pessoas ali em cima, Yes, consegui subir gente, com o T20, vem filhão, vem filhão, ah moleque, ah moleque, salvamos galera, salvamos, meu Deus gente, que kill, na boa, que kill sensacional, olha ele caindo lá embaixo gente, Olha o killzinho, ih, será que eu consigo sair, ih galera, entalei mané, fiquei entalado aqui em cima, hahaha, gente, beleza, consegui ainda destruir mais um player, na boa gente, eu vou precisar sair pra ver, nossa, eu tô vivo ainda, no, no, será que eu consigo ainda voltar, gente, eu não roubei, é que na verdade tenho, tinha o T20 pra gente subir né, na boa gente, Gente, ó, todo mundo aqui embaixo explodindo o joinha, que ataque meus amigos, que ataque pesadão, hahaha, gente, deve ter, é, não tem mais ninguém aqui, bom, eu não sei como que eu vou voltar, gente, pra, nossa, eu não posso cair, gente, eu não posso cair, Eu não posso, eu não consigo mais voltar pra essa plataforma, tá ligado, eu vou, é gente, vou fazer o seguinte, deixa eu ver se eu consigo explodir aqui com a sniper, explodir com a sniper, não, acertar com a sniper, nofa, agora já era pra mim, gente, segura filhão, acabei caindo, gente, porque, não consegui não, gente, Ele tava ali em cima daquela casa, eu ia tentar acertar com a sniper, só que eu tava muito na, na ponta, gente, da avalanche, ó, e acabei não conseguindo, mas, gente, foi um super ataque, tinha o T20 na nossa base, aí eu pensei comigo, se tem o T20, é pra gente subir, hahaha, aê, pessoal, perdemos o jogo, beleza, Eu acho que a gente perdeu o jogo antes também, mas, galera, deu pra eu conseguir 2 kills pra minha equipe, só que não importa kills se a gente não vencer o jogo, né, é, a gente não conseguimos vencer o jogo, mas, vamos lá pro nosso próximo round, e eu vou tentar pegar o jato, mas eu não sei se com o jato também vai ser uma boa opção, mas, só vamos, gente, aqui o jogo é rápido, filhão, jogo super rápido, sem tradução, deixa comigo, fio, ó, Que top, faz alguns, alguns dias, né, faz algum tempo que eu não faço mais avalanches antigas, gente, e vocês estão ligados que, que eu gosto muito dessas avalanches antigas, né, que, galera, eu vou pegar o T20, o T20 mesmo, vamos de super, o super aqui é um absurdo, o super aqui é um absurdo, tem gente subindo, galera, tem gente subindo, só que, eu vou dar o jibre nele, Olha só, gente, ele não consegue me ver, aí eu só vou dar o jibre nele, ó, beleza, pego o kill, pego o kill, limpo, nofa, nu, nossa, gente, agora ferrou, hein, agora sujou, literalmente, sujou, ah, eu ia tentar voltar, gente, mano, e é sniper, e é também C4 que o pessoal tem lá em cima, oxi, Tá todo mundo aqui embaixo, que viagem é essa, velho, gente, tem dois players aqui dentro desse galpão, oxi, gente, teve uma pessoa que pegou o T20 da equipe inimiga e ela acabou caindo e eles estão aqui em cima desse galpão, velho, ih, rapaziada, Será que vai rolar kill? Ou será que eu não vou conseguir kill? Gente, eu tenho que achar alguma forma de subir aqui nesse galpão ali em cima e tentar destruir eles, a única coisa que eu tenho é uma pistola, Olha só, gente, a única coisa que eu tenho é uma pistolinha humilde, humilde, gente, tem três minutos, onde que é a escada? A escada eu acho que é do outro lado, gente, Eita, eita, inimigo esse aqui, fio, eita, eita, nossa, ele vai me eliminar, gente, ele vai me eliminar, fio, ele vai conseguir me eliminar, Mano, não tem escada pra gente subir, não tem, mano, que barato, é insano demais, 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 ele vai pegar sniper e já era, velho, Mas todo mundo caiu, galera, no, todo mundo caiu e a galera tá aqui embaixo, olha isso, nossa, não, ah, gente, tava todo mundo ali embaixo, Eu ia tentar, mano, ó, passar em cima, mas infelizmente não rolou, hahaha, mano, essa avalanche tá muito, muito complicada, Só que ao mesmo tempo tá muito divertida, é uma avalanche bastante diferenciada, e gente, esse jogo aqui tem limite, Então vocês podem ver que tem quatro pessoas de cada lado, não dá pra gente convidar mais do que quatro players, E, galera, vamos esquentar esse jogo, esquenta, filhão, então, gente, eu já volto com vocês. Esquenta, filhão, vamos chegar aqui metralhando todo mundo, galera, pegando aquela velocidade. Pica, neguinho, será que eu, mano, eu não vou ir com o T20, vamos deixar o pessoal ir com o T20, vamos ficar só aqui focando mesmo. Nossa, é C4, gente, beleza, filhão, já lancei aquela C4 ali, eu vou fazer uma estratégia, gente, lançar um monte de C4 aqui, E aí, quando a galera estiver descendo, BUM, eu ativo tudo e... GG, EZ, hahaha, olha isso daqui, gente. No! O que que foi isso, galera? Nossa. O avião veio com tudo, gente. Que ataque que foi esse do jato? Boa, gente. Nossa, tá vindo um caminhão fora de estrada desgovernado lá em cima. O que que é isso, velho? Eita. Gente, é um caminhão fora de estrada desgovernado. Nossa, tentei explodir ele, gente, mas, infelizmente, eu não consegui, não. Depois eu vou tentar descer ali pra... pra daquela snipada... Aquela snipada violenta, gente. Bom, tá todo mundo caindo. A galera nem tá fazendo mais avalanche, eles já caem da plataforma. Pra ficar lá embaixo, já que não tem limite de... de tempo. É... deixa eu ver. A gente precisa vencer um round, velho. Please. Um round, pelo menos. Opa, 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 opa. Yes, yes, yes. Yes! Olha só os dois milicos descendo, né, gente? Caindo. Eu e mais um... o brother da minha equipe. E conseguimos marcar o nosso primeiro ponto. E o Ria conseguiu... Conseguiu dois kills. Esse aqui, gente, esse tem coragem. Esse tem coragem. Então, gente, vamos nessa continuar o jogo. A primeira equipe que fazer quatro pontos vence. Let's go! Só vai, filhão. Só vai, só vai, só vai. Gente, caminhão explosivo? Eu vou focar com o caminhão explosivo, gente. Esse aqui vai ser um caminhãozinho, ó. Pica, neguinho. Aqui tem coragem, meu. Aqui é montador de onça, tá ligado? Chama, Lec. Olha o caminhão, gente. Olha o caminhão. Olha o caminhão desgovernado. Não. Nossa, eu só... Só arrapei, galera. Eu só arrapei. Eu só arrapei. Boa, deu pra eu pegar aqui, ó. Boa, deu pra eu pegar aqui, ó. Pega o atleta. Boa, boa, boa. Boa, consegui. Boa, consegui destruir dois, gente. Meu Deus, que ataque. Que ataque épico, gente. Deu pra pegar dois kills. Meu caminhão tá pegando fogo, bicho. Corre. Meu caminhão tá pegando fogo. E, gente, conseguimos dominar essa região aqui de cima. Gente, se não for pra mim, tá? O mano ali pão nem joga. Yes! Moisés, gente, conseguimos dominar aqui a região das bazucas, né, que seria. Só que aqui é C4. Esse aqui é ao vivo. Aí, boa, fio. Boa, chumps. Vem que vem, meu. Ele já está... Opa, tem um T20? Ah, gente, não consegue, né, Moisés? Gente, é apenas uma pessoa que tá lá embaixo. Será que a gente tenta pegar o kamikaze? Eu acho que vale a pena, hein, fio. Tenta pegar aquele kamikaze. Nice demais. Gente, mitamos muito, muito, muito. Eu posso até perder o jogo, mas esse round aqui já valeu por todos. E? E? Se não for pra mitar, a gente nem joga. Yes! Gente, eu confio no caminhão bomba. A avalanche antiga, antigamente tinha muito desses caminhões explosivos, né, o famoso caminhão bomba. E consegui, gente. Mano, mitei muito, mitei muito. Por ser uma avalanche pequena, né, curta. Então, gente, só vamos. Vamos nessa. Eu acho que tá 3x2. Então, se a equipe inimiga vencer... O jogo acaba pra gente. Eu não sei se eu... Todo mundo já vai pegar o T20, né? Eu não sei se eu pego o T20, gente. Eu quero... Ah, o pessoal explodiu o T20. Boa, boa. Não precisa ter T20 aqui. Não faz sentido. Aqui tinha que ter só C4 mesmo. Pra gente explodir. Mano, olha isso aqui. Véi, isso daqui é feio. Olha o tanto de C4 que tem no chão. Eita, meu parceiro. Tama na habilidade. E o Piraboy me bombardeou, mas não sei como. Como que ele me bombardeou se a equipe inimiga não tem bombas? Caminhão... Sei lá o avião dele, velho. Isso é louco. É, ninguém da minha equipe conseguiu o kill. E sobrou apenas um player. Apenas um player da minha equipe. E eu não sei o que vai rolar. Mas, gente, eu gostei muito desse jogo. E comenta aqui embaixo se vocês gostariam de ver mais últimas equipes dessas avalanches. Mais antigas, com essas plataformas de balsa. Então, comenta aqui embaixo e vamos deixar muitos likes nesse vídeo. Beleza, Gang? Conto com vocês. E vamos aqui esperar então pra ver se o... I-Hats vai ser eliminado. Olha a roupa dele, velho. Aí sim, meu parceiro. Chama na habilidade. Agora, meu parceiro. Ih, filhão. A gente pode vencer o jogo ainda, hein? Se ele conseguir ficar... Ficar vivo até o final, eu acho que a gente consegue vencer. Nu! Ele conseguiu acertar um tiro de sniper e fez com que a minha equipe vencesse. Gente, olha a reviravolta nesse jogo, na boa. A gente perdeu todos os rounds no começo e eu acho que a gente vai conseguir vencer ainda. Então, momentos de tensão. Se a gente vencer o próximo round, eu levo aquele troféu de campeão. Então, só vai. Estou de volta, galera. Vamos nessa. Esse daqui é o último round então. Quem venceu o jogo, leva o troféu de campeão. E, gente, que reviravolta, amigos. Que volta que foi essa no jogo. A gente começou perdendo e agora no final a gente tem chance de vencer. A gente não tá com o jogo ganho ainda não, mas... Se tudo rolar, é nóis, filhão. É nóis. Ah, não, galera, não. Shit! Mano, ele foi com o avião junto comigo, gente. Que merda, galera. Ele foi com o avião junto comigo. Shit! Aí ele acabou me atrapalhando, gente. Pô, mó vacilão, hein, fi? Mó vacilão, hein, Joe? Você é louco, meu compadre. Vacilo demais. Nossa, eu quero tentar pegar na pistolinha, hein? Não sei o que o jogo só acaba quando a gente ir, pô. Boa, um já foi, filhão. Um já foi. Chama na habilidade. Chama na habilidade. Mano, olha isso. Eu consegui com a pistola, gente. Boa, o jogo venceu. Vencemos o jogo. Meu Deus. Na boa, galera. Vamos explodir aqui embaixo o laicão. Que volta que foi essa? O jogo tava perdido, mas agora o jogo tá ganho. Então a gente tem uma lição com esse episódio. Nunca conte a vitória antes do tempo. Yes! Gente, eu consegui imitar muito nesse jogo. Eu acho que eu fiquei ali no número 1 de kills. Agora deu pra mandar mais um pouco de kill. Não, na verdade não deu pra eu conseguir muito kill. Tipo, 10, 15 kills. Mas deu, ó. 5! Então, gente. Vamos explodir aqui embaixo o laicão pra fortalecer. Valeu a todo mundo que assistiu até aqui. Hoje mais uma avalanche antigona. E diga-se de passagem. Que avalanche, ó. Pica, neguinho. Então é isso daí, galera. Quem é novo no canal, desce esse vídeo. E clica nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. É rapidão. Vai levar 2 segundos. E aí você não vai mais perder nenhum vídeo aqui do canal. Certo? Um abração do mano... Lipão. Até a próxima. E... Fui! Fui!